Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff, e vou falar um pouco sobre os polêmicos Glitz em Ghost Recon Breakpoint, beleza? Vamos lá então. Mas antes, não esquece, deixa o like aí para ajudar na divulgação e na relevância do vídeo, assiste o conteúdo até o fim, porque tem bastante informação por aqui, e você não vai querer ficar aí sem saber o que é que está acontecendo, né? Assistiu até o fim, o conteúdo foi útil para você, então compartilha, compartilha aí no Facebook, no WhatsApp, ajuda bastante o canal, se você fizer parte de algum grupo do Breakpoint especificamente, melhor ainda, posta por lá para poder a galera ficar antenada no que está acontecendo no mundo de Ghost Recon Breakpoint, ok? Um ótimo vídeo para poder postar por lá. Caso seja novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, você sabe como é que funciona, assim vocês não perdem os próximos vídeos, beleza? Recadado, vamos lá então. Então pessoal, esse é um vídeo que muita gente vem pedindo por aqui já tem um tempo, né? E eu sempre vim meio que me esquivando dessa questão, que eu realmente não tenho interesse nenhum em dar foco a esse tipo de assunto aqui no canal, que é mais antigo por aqui e sabe que eu definitivamente não curto esse tipo de coisa, e inclusive nunca trouxe nenhum tipo de conteúdo nem usando e nem ensinando esse tipo de coisa, porque eu acho que o game é para ser jogado sem esse tipo de trapaça, ok? Dito isso, vamos lá então. Para quem não lembra, em novembro do ano passado, chegou aí para a gente a primeira e aparentemente a última raid de Ghost Recon Breakpoint, né? E aí eu digo que vai ser a última porque grande parte da comunidade não gostou muito da raid, né? Os motivos para isso com certeza são aí a obrigatoriedade de ter um squad fechado para entrar na ilha, realmente isso é bem chato. Um outro ponto muito criticado foram os bugs, né? E por fim, o tema que mais gerou discussão sobre a raid que foram os glits, né? E esse foi o tema que mais dividiu a comunidade nos últimos meses aí. Muita gente reclamava, por exemplo, da dificuldade na ilha Golem, que é onde rola a incursão, né? Lá não tem fast travel, a dificuldade é travada para todos, e os Red Wolves, que são os inimigos que a gente enfrenta por lá, eles são implacáveis, né? São realmente letais. E os Azrael, que ficam passando com bastante frequência, enfim, a ilha realmente é bem mais hostil, diga-se de passagem, que o mapa de Auroa, ou seja, uma dificuldade bem desafiante. E isso também não agradou muita gente. Como eu disse antes, esse tema era muito pedido na época que foi lançada a raid, mas aí passou um tempo, a galera meio que deixou para lá o tema, né? Mas, recentemente, a Ubisoft baniu inúmeros players de The Division 2 por fazerem aí o famoso glitch de DPS, e aí é claro que o tema voltou a ser debatido aí em todos os lugares e tal, nas comunidades, nos grupos. O pessoal voltou a pedir esse tema, e cá estou eu para poder dar a minha opinião, né? Sobre esse negócio todo aí. Então, eu também jogo The Division 2 e vinha acompanhando aí essa situação do glitch e tal, fazendo a minha parte, ou seja, reportando, assim como eu sempre faço com qualquer outro bug em qualquer outro jogo que eu jogo, né? Pois bem, no último dia 31, logo após um update no game, foi postado no fórum oficial esse comunicado aqui, informando que eles estavam cientes do glitch e que o uso dele estava sendo extremamente prejudicial ao game, exatamente por conceder uma vantagem totalmente injusta, tanto no PVE como no PVP. E por fim, revelaram que essas pessoas teriam suas contas suspensas, né? Por uma semana, e teriam seus saves redefinidos para a data de quando foi denunciado o glitch pela comunidade. E em caso de reincidência, essas contas seriam banidas permanentemente. Tudo isso com base no código de conduta deles, ok? Claro que depois disso já começou aí o chororô da galera, né? Que teve as contas suspensas ou banidas, porque sim, alguns foram banidos de vez. A maior parte dos que usam alegam que se tá no game é pra ser usado e a culpa é da empresa, né? Não resolveu o problema e não deles por se utilizar do problema. Outros já dizem que tá errado da ban, porque ele pagou pelo jogo e tal, tem direito de usar, enfim, esse tipo de coisa. E aí, como eu já tinha dito antes, essa é uma questão realmente bem complexa. Eu vou tentar aqui explicar o meu ponto de vista e por que eu acho tão errado se utilizar desses meios que mesmo estando ali disponíveis, não deveriam ser utilizados, ok? Eu acho que um bom exemplo que eu posso usar aqui em relação ao pessoal que usa esse tipo de argumento é... Vamos supor que você seja um corredor da Fórmula 1, sei lá, e você descobre que se você fizer um determinado esquema no seu veículo, ele vai correr mais. Só que apesar desse tal esquema, ele não ser permitido na corrida, ele ser contra o regulamento, ainda assim ele não foi corrigido pelos organizadores, né? Então, isso dá o direito ao corredor usar esse esquema, só porque o problema ainda não foi resolvido, ou porque o corredor pagou pelo carro, digamos assim, isso dá direito a ele de se utilizar disso? Eu acho que não, né? E pra quem vem dizendo que eles não podem banir porque pagou pelo game e tem direito de usar e tal, entenda que existe o tal do código de conduta, né? E todos que adquirem o game tem que respeitar esses termos, ou então vão sofrer sim punições. Ainda no fórum do The Division, eu localizei esse tal código de conduta, tem bastante coisa aqui, eu tive que ler tudo, mas a parte que realmente interessa pra esse vídeo é essa aqui. Então, aqui diz muito claramente que se utilizar de bug, ou falha, ou contornar as regras estabelecidas no game pra obter vantagem, ou pular etapas de progressão, poderá sim ser punido com suspensão temporária na primeira infração ou suspensão permanente em caso de outras infrações, né? Numa segunda infração, por exemplo. Então, pra você que vive aí dizendo que eles não podem te dar ban porque você pagou pelo game e tal, cuidado aí, guerreiro. Você pode sim levar um ban bonito, e isso tá previsto no código de conduta deles que você, quando comprou o game, aceitou, beleza? Eu tô usando aqui o exemplo de The Division 2 pra alertar a galera que usa glitz em Ghost Recon Breakpoint, porque o mesmo pode vir a acontecer no Breakpoint, ok? Até porque os glitz do Breakpoint, eles estão fazendo tão mal ao game quanto os do The Division estavam fazendo por lá também, né? Por exemplo, a raid perdeu totalmente a graça, ficou ridiculamente fácil, porque todo mundo usa o glitch, então não tem mais desafio na raid, né? As pessoas entram pra poder farmar ali e tal, e com o glitch, né? E faz super rápido e tal, enfim, perdeu totalmente o sentido a raid, né? Todo mundo tá usando o glitch também no PVP, então o PVP também tá totalmente sem nexo. Eu tentei jogar o PVP esses dias aí, realmente tá ridículo, né? Não tem como, não tem como jogar aquilo. Tem gente usando o glitch pra todo lado. Agora, pare pra pensar. Você aí que usa o glitch da DMR, acha que vale a pena você ser suspenso e perder seu save só pra ter um pouco de vantagem no PVE ou no PVP, corre risco até de perder a conta permanentemente. Mesmo que seja aí só suspenso e perca o save e tal, para pra pensar. Se fizerem como fizeram no The Division 2 e voltarem o save pra quando as primeiras denúncias de glitch surgiram, ainda assim, você vai perder o save aí dos últimos 4 meses, que foi quando começaram a denunciar o glitch que chegou junto com a RAID, né? Todo o progresso dos últimos 4 meses jogado no lixo. Você acha mesmo que isso vale a pena? Fica aí a pergunta pra reflexão, né? Então é isso, pessoal. O que é que vocês acham disso? Concordam ou não com o banimento? É um tema bem complexo, bem polêmico, mas vamos discutir um pouco aqui sobre isso. A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo. Se não viram, recomendo que vejam, porque ficou muito bom. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro. Você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal. Benefícios exclusivos para membros, ok? Clica aqui embaixo no botão, seja membro e faça parte da nossa família, ok? Valeu, falou e até a próxima. E aí 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 1, 2, 1, 2, 3, 4.